então galera se você quiser criar uma pasta no seu smartphone no seu tablet para você poder guardar seus aplicativos separar seus jogos suas redes sociais bastante fácil vamos escolher uma aqui pegar esse ppnana aqui clica segura arrasta até lá criar pasta lá em cima soltar viu já apareceu ali agora só escolher o nome da pasta vou pôr aqui app mesmo aí você clica em mais ali então você pode adicionar mais aplicativos naquela pasta mas eu não vou querer esse nome vou dar um ok aqui tá ótimo apareceu aqui a pasta galera viu só tem esse aplicativo aqui dessa forma você pode separar todos os aplicativos em determinado número de pastas que você quiser entre seu telefone deixar ele mais organizado vamos dizer assim só só dá um like aí no vídeo e se inscreve aí ajuda a gente aí até mais valeu qualquer dúvida entre em contato aí falou